E assim tá ruim pra aturar, imagina se eu passar na Globo Mas aí, vambora, vambora Vamo trabalhar, porque camarão que dorme, a onda leva E jacaré parado, vira bolsa de madrug Esse é o DJ Cauê, do vermelhão pro mundo, tá? Esse é o meu mano de denonato, pô E de ardema pro mundo, cara Pode soltar essa porra, cara Joga essa buceta pros menores do PCC 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 Aqui é diadema os cara vai te comer É um carro falso, é um carro clonado e eles vão atrás da carga valiosa que está no aeroporto, 750 kg de ouro. Legenda por Sônia Ruberti Joga, joga, joga pra você, tá comendo, não tem que ter Aqui é diadema, os cara vai te comer